Olá galera, tudo bom? Pois é galera, estamos aqui de volta para fazer mais um vídeo agradecendo meus amigos que se inscreveram no meu canal hoje, 22 de agosto está completando mil inscritos no meu canal eu estava conversando com um colega meu, um amigo falando para ele que o menor canal do Youtube é o meu aí ele falou não, não é não aí eu falei é, eu vou te provar vou te mostrar que o canal menor do Youtube é o meu aí ele ficou discutindo comigo, ficou falando que não é, era o dele ou se não tinha pessoas que tinham o canal menor do que o meu, eu falei não, é o meu aí ele falou pô me prova se teu canal é é menor do Youtube aí eu falei é é o menor eu vou te provar e ele ficou naquele vai vem pois me mostra eu calma calma moço eu vou te mostrar aí ele falou não, eu só vou sair daqui quando você me mostrar o teu canal aí eu falei agora eu vou mostrar aí ele pegou entrou no no Youtube e mostrou o canal dele o canal dele tinha 500 inscritos 500 e aí eu fui entrei no Youtube e aí eu falei para ele eu vou mostrar meu canal agora para você senta aqui ele sentou aqui do meu lado do computador aí eu fui abrir a boca e mostrei para ele que o meu o menor canal do Youtube é o meu que é esse aqui ó ó você está vendo eu abri a boca e mostrei para ele que eu tenho um canal canal aqui no dente sabe um abraço galera eu quero é dizer para vocês que eu estou alegre sabe hoje 22 de agosto completei mil inscritos no meu canal e estou alegre estou feliz por vocês ter se inscrevido no meu canal e se vocês gostou dessa palestra agora deixe o like lá e se inscreva no canal ok galera um abraço